E quem não viajou pelas rodovias do leste e nordeste mineiro visitou alguns lugares que nem de longe lembram a vida agitada dos grandes centros. Em Governador Valadares, opções não faltam. O cenário natural prende os olhares de quem é contemplativo. E conectar-se com a natureza foi a opção que muitas pessoas tiveram durante o feriado municipal. E quem não quis ficar na cidade, escolheu um lugar mais sossegado. Nesta pousada na região da Ibituruna, amigos estavam reunidos. Os casais Edson e Adiane, Heloís e Carla chegaram aqui um dia antes. Fugir do movimento da cidade foi um dos objetivos. Fugir daquele buzinaço, daquele trânsito, daquela selva de pedra que tem lá embaixo, aqui é a melhor opção. Nós decidimos porque é uma pousada dentro de Valadares, praticamente, próxima à cidade, de fácil acesso. E como a gente teve de descanso somente o dia de hoje mesmo, no caso feriado municipal, a gente achou essa opção próxima da cidade, que a gente ia conseguir ir e voltar de forma tranquila. E a gente optou por passar aqui esse dia. Algumas pessoas se distraíram com sinuca, outras andaram de pedalinho, faziam aquele descanso na rede e houve até quem se aventurou na tirolesa. De acordo com a dona da pousada, a movimentação foi boa entre ontem e hoje. Alguns preferiram deitar na rede simplesmente para descansar, outros fazem esporte de aventura, esporte de lazer, fazem trilha, caminhada, tirolesa, pedalinho, caiaque. Então, assim, bem movimentado para quem gosta de movimento e tranquilo para quem gosta da tranquilidade. Ainda segundo a proprietária, a movimentação nos feriados é boa e isso fomenta o turismo local. Tanto as pessoas de Valadares que vêm, quanto a maioria que vêm é o pessoal de fora. Então, o movimento do turismo é bem grande nesse período. Não que nos outros períodos não tenham movimento, mas nesse momento tem um movimento muito maior. Não que nos outros períodos não tenham movimento, mas nesse momento tem um movimento muito maior. Não que nos outros períodos não tenham movimento. Obrigado.